Cada canção que eu queira cantar Exalta-te Cada palavra que edificar Dedico a ti Cada vez que resisto ao mal Ele foge Cada vez que me achigo a ti Sinto que estás mais perto de mim Cada manhã, cada pão do sol Em cada estação posso ver tua mão Em tempos de paz ou tribulação Minha alma se aproxima de ti Cada canção que eu queira cantar Exalta-te Exalta-te Cada palavra que edificar Dedico a ti Exalta-te Exalta-te Em cada estação posso ver tua mão Em tempos de paz ou tribulação Minha alma se aproxima de ti Minha alma tem fome 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 de ti Minha alma se aproxima de ti Meu eleven Cada cor do sol Em cada estação Posso ver o mar Em tempos de paz Por fibulação Minha alma se aproxima de ti Minha alma se aproxima de ti Minha alma se aproxima de ti Minha alma se aproxima de ti